Olá, seja bem-vindo ao canal, Santos Últimas Notícias. Hoje vamos ver que Santos, ainda sem o comando do técnico Bustos, joga hoje por paz no Campeonato Paulista, ou por mais uma pressão. Mas antes das notícias do Santos, quero pedir para você ajudar o nosso canal, deixando o teu like, e se inscrevendo no canal. E se você ficar até o final do vídeo, vai receber um presente especial que tenho pra te dar. Agora vamos às notícias do Santos Futebol Clube. O Santos encara o Novo Horizontino na Vila Belmiro, às 18h30 de hoje, dia 27, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Santos pode chegar aos 12 pontos, o suficiente para se manter na primeira divisão do Campeonato Estadual. Vale lembrar que o Santos FC se livrou do rebaixamento na rodada final da edição anterior. Se empatar ou perder, o Santos marcará 9 ou 10 e continuará ameaçado. O Santos começa a rodada em 11º no geral da tabela. O último é o Santo André, e o adversário de hoje e virtual rebaixado o Novo Horizontino. Mesmo com um jogo irregular no Paulista, o Santos é o segundo colocado do Grupo D, com 9 e 7 atrás do Red Bull Bragantino, e 2 à frente de Ponte Preta e Santo André. Vencer o Novo Horizontino significa acabar com qualquer risco de queda, e ainda enviar a classificação para as quartas de final. Nesta decisão, o Santos ainda será comandado pelo auxiliar Marcelo Fernandes. O novo técnico, Fabián Bustos, chega ao Brasil amanhã para receber uma apresentação oficial e liderar o primeiro treino. O Santos deve repetir o time que venceu o Salgueiro por 3 a 0 na Copa Brasil, com o meia Vinícius Balieiro improvisado na lateral direita. Auro e Madison estão no departamento médico. E essa foi a Notícias dos Santos. E você, qual sua opinião? Me conta aqui nos comentários, deixe sua opinião. E agora pra você que ficou até aqui, vou te dar um presente especial como prometido no início do vídeo. Já pensou em ter o teu próprio negócio e ganhar muito dinheiro, sendo o seu próprio patrão, e o melhor, em casa? Então vou deixar um link com aulas gratuitas para você aprender como ter uma renda em casa e ser o teu próprio patrão. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo desse vídeo. E aproveitando, convido você a assistir alguns dos vídeos que estou sugerindo para você na descrição desse vídeo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.